O Rota de Clube de Rolim de Moura desenvolveu o projeto Geloteca, onde leva leitura e conhecimento a pessoas que usam locais públicos como hospital municipal. O idealizador do projeto, Arno Voit, jornalista e empresário, conta sobre a importância dessa ação social. Você vai no hospital, por exemplo, tem que esperar, muita gente tem que esperar. E aí tem crianças, tem gente que está lá e vai fazer o quê? É uma oportunidade você abrir aquela geladeira lá e tirar um livro, ler. Se você não conseguiu ler todo, pode levar para casa. Leva para casa, lê em casa. Depois, se quiser devolver, devolve. Se não quiser, também pode ficar com o livro. O objetivo é difundir a leitura e também fazer o passatempo. Tem várias obras lá que você pode ler, livros grandes, grossos, fininhos, papéis. Enfim, eu acho que é uma ideia que o Rotary teve e já está sendo expandido o Brasil todo. Eu já fiz várias palestras em vários estados desse país e já vi em vários clubes. Essa é a iniciativa, o Rotary Clubes. Outras entidades também estão fazendo a mesma coisa. Então, eu acho que ajudar a que as pessoas começam a gostar da leitura, tem que começar em algum lugar. O livro é muito caro. E aí nós temos livro de tudo que é tipo. Aliás, você tem um livro em casa, leva lá para o Rotary. A Ana nos conta de mais uma maneira que ele utiliza para passar adiante conhecimento em forma de informação. E ainda dá uma dica para quem puder também seguir esse exemplo. Você chega num aeroporto, por exemplo, na rodoviária, você está lendo um livro ou deixa o livro em cima da mesa, em cima do banco, em cima da cadeira, mas deixa um bilhete. Dizem, olha, você achou esse livro, esse livro agora é seu. Leia ele, depois esqueça de ir em algum lugar. Eu acho que é muito legal. As pessoas, eu tenho observado, as pessoas olham o livro. Quando vê o bilhete, não esqueça do bilhete. Vê o bilhete, agora esse livro é seu, você achou ele, é seu, o cara começa a ler o livro. Então, esse mesmo livro pode circular para muitas e muitas pessoas poderem ler esse livro. Você pegar esse hábito, Por que você vai ler um livro? Você tem um livro, leva para casa, e aí você vai fazer o que com ele? Depois que leu, ele perde o valor para você. Passa para alguém, deixa, ele esquece em algum lugar, mas volta a frisar, não esquece de escrever esse bilhete. Você achou esse livro, agora esse livro é seu, leia ele e depois esqueça em algum lugar, da mesma forma que você encontrou. E aí E aí Obrigado.